Nem sempre comer somente alimentos saudáveis significa estar fazendo bem ao organismo. É preciso ficar atento às combinações? Muitas delas dificultam a absorção. Nós procuramos médicos que vão trazer agora pra você dicas importantes, porque muita gente acha que tá fazendo certo, mas pode tá fazendo errado. Saúde no ar! Sabe aquele delicioso prato de arroz com feijão que você sempre comeu? Faz bem ou faz mal? Faz bem, imagino eu, né? Imagino que faça bem, mas moderado. Acredito que é um hábito saudável, né? Um costume brasileiro. O povo brasileiro acertou. É uma excelente combinação. Você consumindo o arroz e o feijão, você vai aproveitar, por exemplo, a presença de lisina e metionina. E além da presença do ferro, por exemplo, no feijão. Outra tendência é combinando proteína e carboidratos. Se for o arroz integral, melhor ainda, porque você vai ter magnésio. Então fibras que vão favorecer melhor a digestão. Mas aquele cafezinho depois do almoço já não ajuda nem um pouco. Eu tomo antes do almoço, depois do almoço. Eu sempre tomo café depois do almoço e pra mim ele é inclusive digestivo. O ideal é você evitar, por exemplo, o café pós-refeição por conta da cafeína. Ela, na verdade, ela vai eliminando, você elimina mais rápido os minerais, como cálcio, por exemplo, ferro. São conceitos da refeição funcional. Alguns alimentos, quando combinados, são ainda melhores pra saúde. Podem potencializar a absorção de nutrientes e trazer bem-estar. Tem folhas verdes escuras, você pode temperar com limão. Ou também aproveitar como sobremesa a laranja pra melhor absorção do ferro. E sempre consumir, por exemplo, alimentos ricos em vitamina D, cálcio ou magnésio também, melhor a absorção do cálcio também. Então, assim, é sempre combinado dessa forma. E quanto mais colorido o prato, melhor. E adequar sempre a porção de carboidrato e proteína. Para você que gosta de se arriscar na cozinha, fazer combinações e inventar pratos, aí vão algumas dicas saborosas e que, além de alimentar, ajudam a proteger o organismo. Nós temos mais algumas sugestões aqui que combinam. Por que, por exemplo, alecrim e carne? É interessante porque o alecrim, por exemplo, é rico em fitoquímicos e ele tem também um potencial anti-inflamatório. Associado com a carne também, vem agregando mais valor nutricional. O ideal é que você sempre associe com carne ou assada e de preferência cozida também. Tem dica também para quem não come carne. Você vai combinar aqui a vitamina D presente no ovo, a magnésio, o mineral presente no arroz integral e o cálcio presente no brócolis. E por que que isso é bom, assim? Um alimento vai ajudando o outro? Isso, esses três nutrientes associados melhoram a fixação do cálcio nos ossos, por exemplo. Então, o cálcio que está no brócolis, ele vai ser melhor aproveitado quando você come junto o ovo e o arroz. Isso porque você tem a vitamina D e o magnésio associado. Em sucos, essa combinação é famosa. Laranja e a cenoura. E qual que é a vantagem de consumi-los juntos? A vitamina C presente, você absorve em até 30% a mais. Além de ajudar também na absorção do ferro. E a presença de fibras, desses dois alimentos, melhora a digestão de açúcar e gordura. Então, reduzindo as taxas de colesterol ruim, por exemplo. A refeição funcional é novidade, mas já tem bastante gente preocupada com o que come por aí.